isso aí é o da beleza moleque da passada aqui no nosso treininho ali a gente acabou tendo a presença de mais alguns surfistas aqui do projeto foi bem legal conseguimos pegar uma onda que é mais rara no rio não dá toda hora aproveitei fazer umas paisagens bacanas aí umas fotos também você ter de recordação nós vamos de tarde bacana só apareceu de várias maneiras ali eu não pude perder oportunidade legal maneira geral achei que você sofreu um pouco adaptação da mão de mim quimba a gente lembrando aqui vou deixar até deixar correr você tem uma referência do sul que a galera estava fazendo na hora também achei que você tem um pouco dificuldade de se posicionar a primeira onda tua aparecendo uma troca de borda rápida mas faltou usar a linha mais baixa da onda deu para ver aqui o quanto você ficou no alto da onda apenas ó ó fez um drop até rápido já teve ali na minha opinião uma falhazinha aqui no posicionamento dos braços ficaram os dois braços virados para o mesmo lado acho que a gente precisa ajustar isso jogou em cima bem para ganhar velocidade ganhou velocidade a gente pode observar que você manteve uma linha muito paralela ao lip mais ou menos na altura mediana assim da onda acho que isso aí te atrapalhou nessa jogou em cima pegou velocidade é importante jogar mais embaixo para conseguir manobrar lá em cima na volta ou seja entrar com uma borda para depois sair com a outra trocou de borda na parte alta e faltou aquela descida de repente numa linha mais aqui para poder atingir a parte de lípida onda legal muito importante que você tem essa visão mas como eu falei assim era a primeira vez que estava indo conhecendo o pico e agora tiver uma onda difícil mesmo e que manda uma acelerada ali bacana rasgada um pouco fora de tempo ali mas visando a junção um baita aérea mas sem volta ficou devendo ali mais uma onda tua joãozinho joelho um pouquinho por fora do braço ó coisas que eu sempre te falei a gente tem um tempo que a gente trabalha o que eu falo às vezes isso não faz tanta diferença mas quando começa a onda ficar difícil o grau de dificuldade aumenta aí é onde a gente tem mais necessidade de ter a técnica mais nobre possível o que essa onda não foi importante mas eu deixei gravado só pra gente ter essa possibilidade aí vou passar aqui pra gente não ficar analisando todas as ondas mais um dropão teu teve uma boa oportunidade aqui nesse drop achei legal onda bonita ó mas de novo ainda um pouquinho desequilibrado esse braço ainda muito a parte anterior do corpo né muito voltado pra frente detalhes que fazem a diferença de você ter mais velocidade aqui você já se postou melhor sobre a prancha melhorou teus braços infelizmente essa também ainda não era uma daquelas boas que vem mais uma onda que você vê acelerando lá por cima essa sim foi legal que você conseguiu buscar a base da onda ó trocou de borda um pouco deixou descer preparou bem a manobra gostei dessa preparação esse braço que tá um pouquinho alto mas de qualquer maneira foi uma boa virada chegou na parte alta da onda e manobrou nesse momento aqui a ressalva é em relação ao giro do tronco que ele tá com esse giro aqui que no caso ali já era pra você tá com essa parte superior do corpo fazendo o giro contrário tá certo fazendo o que o braço esquerdo passando a frente do peito e esse braço direito mais apontado pro lado de cá mas qualquer maneira já foi uma leitura de onda bem melhor faltando expressão corporal mais perfeita mas já funcionou acabou perdendo equilíbrio ali no final poderia ter finalizado com a manobra na junção acabou não acontecendo algumas ondas mais expressivas que vinham mais de dentro da bancada como essa aqui do juninho que acabou fechando mas algumas abriram luzinho também tava lá presente ó pegou um chapéuzinho ali partiu pro cutback observa como ele vai na parte alta da onda pra depois descer de novo mais um cutback e esticando a ondinha apesar de não ser uma das melhores vai ter um reversinho bem bonito do mequimba acabou não completando onde estava fraquinha mais uma do juninho essa não foi o tom do especial do dia na minha opinião onda maravilhosa uma parede incrível pela frente que você conseguiu faltou um pouquinho mais de visão ali de ó segurar a borda e sim tocar numa linha um pouco mais alta ali ó a tua prancha ficou nessa linha você poderia estar nessa linha aqui ó e mais abaixadinho aqui ó nessa linha seria ter um espaço pra fazer um tubo tá legal então foi uma pena não ter conseguido ter essa visão mas essa foi uma das melhores ondas que você já pegou ó poderia ter pegou um tubo ali no começo da onda ter ficado aqui e ter saído antes dela fechar toda era uma manobra difícil mas era uma boa manobra uma boa oportunidade né então tem que ter mais rodadas ali mais rodagem né surfar mais vezes é uma manobra bem completinha do do juninho uma resgata completa black dando uma batidinha passando simples lá na frente um reverse do juninho acabou caindo mais na brincadeira né mais na esportiva acabou que foi um free surf bem legal nosso treino né bem solto conhecendo um pico novo manobras legais do miquimba também fez uma boa leitura do mar fim de tarde bonito pra caramba mais uma ondinha tua aí ó isso abriu um pouco conseguiu dar o cutback retomou a adiantadinha na base ali pra poder completar e fez mais uma batida essa segunda batida principalmente João poderia ter sido mais vertical um pouquinho mais no alto ó adquiriu velocidade preparou aqui faltou sentar um pouquinho mais né um pouquinho mais baixo esse quadril mas ainda assim conseguiu uma batida um pouco por baixo como podemos capixar mais nessa nesse momento aí agora um panorama geral do pico ó esquerda bem longa dava pra puxar pra trás jogar pra frente finalizar tinha tentativa de tubo tava um dia bacana o miquimba pegou várias ó só vou deixar o visual aqui pra guardar de recordação acelerou pra junção e pum boa ondinha do miquimba uma batida legal do black também ó batida floater assim por cima da onda bom momento visual bem bonito aí essa rabetada forte aí do miquimba acabou caindo no finalzinho essa onda tua que foi forte mas rapidamente fechou mas já era você tentando ir mais pra dip no pico né juninho a galera puxando nível bastante né João acho que você precisa surfar mais esses garotos estão surfando todos os dias arrebentando aí então é isso fora isso teve uma onda outra que foi perdida também mas tá aí o feedback aí do nosso treino tá legal vamos manter esse trabalho esse visual maravilhoso aí da Guaratiaba fica pra finalizar um grande abraço